Como aumentar 15 pontos em 15 dias já na sua próxima prova? Primeira coisa é ativar o modo loucura. Tá faltando 15 dias? Amigo, você vai ativar o modo loucura. Você vai ativar o modo intensidade. Você vai ativar o modo entrega total. Faltando 15 dias pra prova, você vai literalmente ativar a loucura. Você vai dar um comando pra sua mente. Você vai falar assim, meu amigo, agora eu estou virando o Jiraiya. Faltam 15 dias pra prova e ninguém vai entrar na frente da minha aprovação. Vai chamar o gigante guerreiro Dailon, meu amigo. Vai ativar o modo Jasper, Jiraiya. Você vai apertar o botão do Morphar. O que é isso? É um comando que você vai dar para o seu cérebro. Que ali acabou, amigo. Você vai dar um comando mental que, meu amigo, agora o pau vai quebrar. Passo 2. Fazer no mínimo 200 questões por dia. Em 15 dias você vai fazer 3 mil questões. Paulo, posso fazer 500? Cara, eu vou te falar uma coisa. Quando faltar 15 dias, o pau tem que quebrar porque você ligou o Jiraiya. Jiraiya, meu amigo, estuda 12 horas por dia. Jiraiya, estuda 14 horas por dia. Passo 3. Revisar 30 mnemônicos por dia. Ou seja, em 15 dias, vocês vão fazer 450 macetes. Por que você vai revisar os macetes? Porque, gente, os macetes, eles são literalmente atalhos para sua aprovação. Se você quer saber uma coisa chamada atalho para aprovação, são exercícios que eu já mandei você fazer e mnemônicos. É surreal. Agora vamos para o passo de número 4. Vocês vão colocar a meta diária de ouvir. Eu não falei ler. Eu falei ouvir. Pelo menos, o aluno não conseguiu ouvir. Mas você vai ler, então. 30 artigos por dia. Isso vai dar, se você fizer o mínimo aí que eu estou falando, 30 vezes 15. Então dá 450 artigos. Não, gente, vamos colocar 50. Porque 50 vezes 15 vai dar 750. Geralmente, artigos que mais caem das leis são os primeiros 10 artigos. Principalmente se for aquilo que eu chamo de leis estranhas. O que são leis estranhas, Paulo? São aquelas leis que sempre estão no edital, mas que você praticamente nunca lê. Por isso a gente chama de leis estranhas. Por exemplo, caiu lá a lei 6.815 de 80. É uma lei que cai no concurso, mas você não tem o costume de ler. Essa alcunha, leis estranhas, surgiu com o nosso aluno Gabriel Abade. Quando ele me passou uma estratégia que eu vou te passar agora. Gabriel Abade. Ele falou para mim assim, Paulo, eu tenho uma estratégia para aumentar 10 pontos com mais ou menos uma, duas horas de leitura nos últimos 10 dias. Nada nem 15. Eu falei, qual é, Gabriel? Eu pego aquelas leis que sempre estão no edital, mas que a gente nunca lê. Eu pego elas e vou selecionando os pontos principais e vou fazendo a leitura. Com isso, Paulo, eu aumento muitos pontos. Depois que eu ensinei isso, só para você ter uma ideia, eu tenho alunos que falaram que já ganharam de 15 a 18 pontos só fazendo isso. Por que isso, Paulo? É que quando se trata de concurso de cartório, delegado, OAB, procurador, promotor, juiz, o que acontece? Tem algumas leis que o examinador sabe que você não vai ler. Aí ele cobra um artigo de uma lei, um artigo de outra. No final, ele cobrou umas 50 leis diferentes. Das 50 leis, você não leu nem 20. Então, ele pode cobrar qualquer coisa ali dos primeiros 10 artigos, que pronto, você já está ferrado. Por quê? Porque você não leu. Porque você acha irrelevante. Ah, mas caiu só uma questãozinha daquela lei. Ah, mas caiu só uma questãozinha da outra lei. Ah, mas caiu só uma questão dessa lei. Pois é, mas foi essa estratégia, por exemplo, que o Gabriel utilizou no último concurso de cartório da capital. Na primeira fase, ele conseguiu aumentar uns 10 a 12 pontos só fazendo isso. Era possível de você estudar 10 horas seguidas e não ter o mesmo desempenho do cara por conta da estratégia. Você vai pegar as leis, as chamadas leis estranhas, aquelas leis que sempre estão na edital, mas que você nunca estuda, e você vai selecionar ali os 10 primeiros artigos para você fazer uma leitura. Como são 750 artigos, dá para você ler 75 leis. Pode ser que você resolva ler 50 leis, porque em alguns você vai passar um pouco mais o olho. Mas assim, de um modo rústico, 75 leis, você passa ali legal o olho nos 10 primeiros artigos. Tendo feito mais de 10 revisões consecutivas para concurso, eu posso te dizer o seguinte, é surreal como isso dá certo. Passo 5 é o seguinte, nos dois domingos que antecedem a tua prova, você vai acordar na mesma hora que você vai acordar no dia da tua prova, você vai sentar seu traseiro na cadeira no horário que supostamente começaria a prova e você vai fazer uma prova como se você estivesse lá no dia. Se a prova é no domingo, você não vai fazer no sábado. Já me lasquei por não fazer isso. Porque você vai testar o teu emocional, você vai testar quem é você 8 horas da manhã. Você vai testar quem é você acordando 5 para fazer uma prova 8. Você vai testar quem é você sentando para fazer uma prova do começo ao fim. Vai mudar o seu jogo. Você vai fazer duas provas da banca que vai fazer o teu concurso. Por exemplo, você vai fazer prova da FGV no concurso para cartório de Santa Catarina. Vai fazer concurso de delegado no Pará. Se a tua prova for à tarde, você vai fazer à tarde para ver quem é você com a barriga cheia. Para saber quem é você com fome, caso você não tenha almoçado. Você vai simular a situação de prova. Não adianta treinar mergulho, meu amigo, na piscina. Você tem que treinar mergulho no local onde você vai mergulhar. Se for lá, uma piscina super profundidade, treina lá. Mas se não for, treina nas condições de batalha. Passo 06. Você vai ter extrema atenção com alimentação e sono. Na véspera e no dia da prova. Você vai ter uma atenção absurda para isso. Tem alimentos que reduzem a ansiedade, tem alimentos que induzem a ansiedade. Você vai selecionar os alimentos e você vai determinar antecipadamente o horário que você vai dormir. Atenção com alimentação e sono no dia da prova. Você vai determinar o horário que você vai dormir. Mesmo que o sono não bata, porque você ficou ansioso, isso, aquilo, outro. Não tem problema. Você vai ficar na cama em modo stand-by. Você vai ficar ali em modo econômico. Só de ficar no modo econômico já vai ser fundamental. Mais do que selecionar os alimentos. Você já vai selecionar o que você vai levar para a prova. Você vai selecionar a tua caneta. Você vai levar alimentos que tenham a capacidade de enfiar uma injeção de ânimo em você, caso você esteja com sono. Passo 07. Você vai adotar a estratégia para a execução da prova. Já vi gente dando dica para você namorar a questão. Ao invés de você namorar a questão, deixa de ser um frouxo, broxa e vai namorar a tua mulher. Você fica indo e voltando e indo e voltando e você não sai da questão. Ei, você tem que temporizar o tempo que você vai dar para a questão. É a melhor forma. Ei, estratégia de execução de prova. Tenha tempo pré-determinado para fazer a questão. Minutos, dois minutos. Depende do tempo de prova e de quantas alternativas são. E se é V ou F ou não. Segunda coisa. Se você está na dúvida, geralmente você fica entre duas ou três. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar assim, A, B ou C. Ou você vai marcar a resposta, ou você vai ficar em dúvida entre duas ou três. Se for mais do que isso, está ruim para você. Mas tudo bem, você vai pular de qualquer jeito. Essa é a que você vai pular mais rápido ainda. Você marca a questão, ou você coloca entre quais questões você está na dúvida. Você pode fazer isso colocando aqui A, B ou C, ou riscando as questões que você tem certeza que não são. Você vai fazer da questão 1 até assim, dessa forma. Quando você terminar, você vai ter um saldo. Foi o que eu fiz em Rondônia, quando eu tirei quase 90 pontos. Foi o que eu fiz em Alagoas, quando eu tirei quase 90 pontos. E foi o que eu fiz também no Rio Grande do Sul, quando eu me lasquei. O saldo é 40 questões, eu já sei. Se 40 questões eu já sei, eu não volto mais nesta bagaça. A questão que você sabe, você coloca bem grandão assim ao lado dela, letra A. Você não volta mais. A questão que você está na dúvida vai estar A ou B, A ou C. Ou então você vai ter eliminado dessa forma aqui. Lá no final, cara, é a coisa mais linda do planeta Terra. Você vai ter 40 questões que você já sabe a resposta. Você não volta mais nela, até elas. Você vai ter 30 questões, só que você está na dúvida entre duas. Não seja otário. Se você está na dúvida entre duas, você é trouxa. Por que você vai gastar mais tempo na questão que você está na dúvida entre quatro? Você tem que ter uma hierarquia, prioridade. Aí depois, sabendo que você tem 20 questões que você está na dúvida entre três, você vai na hierarquia para resolver aquelas questões que você está na dúvida entre três. E aí tem 10 questões que você está ferrado. Você está na dúvida entre quatro. Aí, por último, você vai gastar o seu precioso tempo com essas questões que você está na dúvida entre quatro. Ela dá questão um até a questão cem. Aí você não faz sexo com questão. A que você sabe, você sabe, papai. Vai lá e coloca a letra A, a letra B, a letra C. Porque se você não chegou nas questões onde você estava com dúvida entre quatro, você deixou para o final as questões que você tinha menos possibilidade de acertar. Fez isso aí? Você tem que ter o seguinte. Você tem que ter tempo mínimo para passar as questões para o gabarito. Se você não preencher o gabarito, entenda uma coisa, você não vai passar. Está faltando 30 minutos para a prova e eu não vejo como você não ir para o gabarito. Quando você estiver passando para o gabarito, as questões que você já sabe, você já vai passando para o gabarito. Antes de começar a fazer a prova, você vai reservar de dois a três minutos. Você vai passar o olho em toda a prova. É muito melhor você começar e já investir na sua confiança. Nem todo mundo faz assim, mas eu particularmente gosto de começar pelas questões que eu mais sei. Tem gente que só segue a ordem. Tem pessoas muito tops, que até passam em primeiro lugar, que vão na ordem da prova. Também já fiz isso. Pode fazer diferente, Paulo, e dar certo? Pode, até porque fica mais organizado. Mas assim, uma tática muito boa é pelo menos você pegar um bloco de questões para aumentar a sua confiança. Então essa é uma estratégia muito boa também de execução de prova. Então essa é uma estratégia muito boa.